Olha o pãenguru Pãenguru? Pãenguru Segurite, pega ele Pãenguru? Não, né? Espero pegar ele De bebejeio Sem chorar Já ouviram falar em xepa? A gente deve estar na xepa da xepa Porque é o que? Uma hora da tarde a gente veio na feira Uma hora da tarde Não vou me falar de xepa aí Você não explicou o que é xepa Véi, xepa é quando você acha as paradas mais baratas da feira É o final da feira É o final da feira, então tipo assim Já que vai perder o tomate, bora baixar o preço do tomate Pra não perder o tomate, essa é a xepa Na teoria era pra ser assim, mas nem sempre funciona A gente compra sempre aqui Nessa Ainda tem bastante coisa boa Eita ansioso Pra daqui a pouquinho começar a dar frutas Comida pro pequenino Nossa senhora Vai ser tão legal, tão ansiosa A gente não mostrou muito na feira Tinha pitomba, siriguela A gente não mostrou muito porque a gente tá muito tímido ainda Então tá com paciência Um dia a gente pega o ritmo Um dia a gente tem cara de pau de gravar no meio da rua Porque agora já tem gente olhando Aí tipo eu já olho pro lado assim Aí já fica sem graça Simulo, não é comigo Mas a gente é frio Você quer ir lá ver os brigadeiros pra você colocar o dedo no bolo? Já vou ensinar a malcriação E colocar o dedo no bolo E roubar a brigadeiro Porque a gente fala Foi o Anthony Não fui eu Você falou pra eles onde a gente tá? Eu acho que eu falei mais cedo Mas se eu não falei a gente tá no aniversário de um aninho do priminho do Anthony Já pode pegar? Já pode pegar? Mauro 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 Foi o Anthony gente Ai que gracinha Mesinha Piquenique É do Gael Piquenime É do Gael Anthony O que que você quer Anthony? Anthony fala com a câmera O que que você quer Anthony? Qual que você vai roubar? Qual docinho? Me dei mal hein? Proibido por miga Eu sou tipo uma mega por miga Aplausos Tive que empurrar três crianças Eu gostei do bolo porque ele vem com Kit Kat Era dois mas a Laura já roubou um Docinho de leitinho E beijinho Beijinho E o da Laura veio com O de cereja Uma cerejecinha Que ela acabou de perder Não, 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 não Sai pra lá Ela rouba meu Kit Kat Filma aqui Filma aqui Filma aqui Deixa eu desabafar Ela acabou de roubar um Kit Kat meu Não posso pegar uma cereja Não Tá vendo né? É assim mesmo que funciona Tá vendo né? E a gente vai embora como? Doces Muitos doces pra casa O elevador chegou Bora Chegamos em casa já Agora é hora de dar banho neste peladão E finalizar o hotel Então até a próxima Porque esse menino está ficando bravo Porque passou da hora dele dormir E tem que ir banhar pra dormir Então tá Tchau Tchau Tchau